Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos aprender como determinar o pH de ácidos polipróticos. Então, dando início à nossa aula de hoje, a nossa aula vai ser em função da resolução de um exercício e nós temos aqui o enunciado dele que diz o seguinte, qual a concentração de todas as espécies presentes em uma solução de H2S cuja concentração é 0,01 mol por litro? O que nós precisamos nos atentar? O H2S é um ácido fraco, portanto precisamos trabalhar com as constantes de ionização, as constantes de equilíbrio e, além disso, ele é um ácido poliprótico, ou seja, ele apresenta mais do que um hidrogênio ionizável. Portanto, para cada uma ionização, nós vamos ter uma constante de equilíbrio diferente. Então, nós temos que considerar as duas equações de ionização do H2S. Então, nós temos aqui a primeira, o H2S em meio aquoso, formando a espécie H3O+, e a espécie HS-, e a constante de equilíbrio para essa reação é igual a 1,1 vezes 10⁻⁷. Uma vez que o HS-, é formado, ele também sofre ionização, formando a espécie H3O+, e o íon sulfeto. E a constante de equilíbrio para essa equação, 1 vezes 10⁻¹⁴. Então, para resolver esse exercício, nós temos que levar em consideração as duas ionizações do H2S. Então, vamos resolver aqui o nosso exercício. Essa equação, ela está representando a primeira ionização do H2S. Então, nós vamos fazer uma ionização de cada vez, ok? Então, nós temos a primeira ionização, a constante de equilíbrio, e a nossa situação inicial. Qual é a concentração inicial de H2S? 0,01 mol por litro. Quando eu me refiro ao início, significa que a ionização ainda não aconteceu. Portanto, essas espécies que compõem o produto da reação, ainda não se formaram. Elas não existem no início do processo, tá? Quanto que nós temos, quanto que vai ionizar? Como é um ácido fraco, não vai ionizar 100%, e vai ionizar uma quantidade X que não sabemos quanto é. Como a proporção é 1 para 1, nós vamos ter X formando X, formando X. E quanto que teremos no equilíbrio? A nossa quantidade inicial menos o que ionizou de H2S. Já os produtos não tinham nada. Formou X, nós vamos ter X no equilíbrio de cada um deles. A constante de equilíbrio, ela é a concentração dos produtos, portanto, a concentração de H3O+, vezes a concentração de HS-, dividido pela concentração do reagente, que é o H2S. Bom, a constante de equilíbrio para essa reação é 1,1 vezes 10⁻⁷. A concentração de H3O+, de HS-, é X. Então, ficaria X vezes X, que representa X², ok? E a concentração do produto é 0,01 menos X, tá? Pessoal, o valor de X, como nós temos um ácido fraco, a constante de equilíbrio, ela tem um valor muito baixo, esse valor de X, ele é um valor muito pequeno. Ou seja, se nós subtrairmos 0,01 e subtraímos X desse valor, praticamente, nós vamos ter um valor muito próximo a 0,01. Então, para facilitar os nossos cálculos, esse menos X, ele pode ser desconsiderado. Se você não desconsiderar menos X, você vai cair numa equação do segundo grau completa e, simplesmente, vai ser um pouco mais trabalhosa para resolver, tá? Mas, obviamente, vai encontrar o mesmo resultado, tá? Se nós desconsiderarmos X, nós vamos ter 1,1 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 0,01 e vai dar 1,1 vezes 10 a menos 9. Esse valor, vamos tirar a raiz quadrada, né? Porque aqui nós temos X², o inverso é a raiz quadrada e nós vamos ter um valor de X de 3,32 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ok? Quem é X? X é a concentração de H₃O⁺ e de HS⁻. Portanto, a concentração de H₃O⁺ e de HS⁻ é 3,32 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Quanto é a concentração de H₂S? É 0,01 menos X. E aquilo que eu havia falado para vocês, X é um valor muito baixo. Se vocês subtraírem 0,01, subtrair 3,32 vezes 10 a menos 5, vai dar praticamente 0,01, ok? Por isso que nós, basicamente, aqui podemos desconsiderar o valor de X, que vai dar basicamente o mesmo valor. Mas, e a segunda ionização? É só isso que acontece? Não. Nós temos uma segunda ionização que precisamos levar em consideração. Essa equação, ela representa a segunda ionização, tá? Então, nós temos o HS⁻ mais água formando H₃O⁺ mais o íon sulfeto. E a constante de equilíbrio é 1 vezes 10 a menos 14, tá? Quanto que nós temos no início de HS⁻? Toda a quantidade proveniente do equilíbrio anterior. Então, quanto que formou de HS⁻ na primeira ionização? Porque o HS⁻, ele é fruto da primeira ionização. Então, formou 3,32 vezes 10 a menos 5 de HS⁻, ok? Quanto que nós temos de H₃O⁺? O H₃O⁺ também é fruto da primeira ionização. Então, também vamos ter 3,32 vezes 10 a menos 5. Tudo isso no início. Se a ionização ainda não aconteceu, não vamos ter ainda a formação do sulfeto. Quanto vai ionizar? É um ácido fraco, então não vai ionizar 100%. Nós vamos ter uma quantidade desconhecida que eu denominei por Y. Então, nós vamos ter Y de HS⁻, Y de H₃O⁺ e Y do íon sulfeto. Proporção todas, 1 para 1, ok? Quanto que nós vamos ter no equilíbrio? A quantidade inicial menos a quantidade formada, ou seja, 3,32 vezes 10 a menos 5 menos Y. E nos produtos? No caso do H₃O⁺, como ele forma nas duas ionizações, quanto que nós vamos ter no produto? O que formou na primeira ionização, que é 3,32 vezes 10 a menos 5, mais o que formou na segunda ionização, que é Y. Quanto que nós vamos ter do íon sulfeto? Nós não tínhamos nada, formou Y, nós temos Y, ok? Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração do produto, ou seja, a concentração de H₃O⁺, vezes a concentração do íon sulfeto, dividido pela concentração de HS⁻, ok? Então, 1,0 vezes 10 a menos 14, que é a constante de equilíbrio, é igual a 3,32 vezes 10 a menos 5, mais Y, ou seja, a concentração do íon sulfeto, dividido pela concentração de HS⁻, que vai ser 3,32 vezes 10 a menos 5, menos Y, ok? Que é o que nós temos aqui, tá? Então, esse é o valor, tá? Basicamente, que nós vamos ter a representação da constante de equilíbrio para esse sistema, mas tem uma coisa interessante para levarmos em consideração. Vejam o valor dessa constante de equilíbrio, né? Na casa de 10 a menos 14, é muito menor do que a primeira, que é 10 a menos 7. Então, o que que significa? Se nós desconsideramos aquele X que estava sendo subtraído, esse Y, que é proveniente da ionização, da segunda ionização do ácido, ele é menor ainda, ou seja, é um valor muito baixo. Então, para que nós não, né, não vamos cair aí numa equação complicada de se resolver, numa equação do segundo grau completa, nós podemos desconsiderar, tá, esse valor mais Y, tá? Podemos desconsiderar esse Y que está sendo somado e esse Y que está sendo subtraído aqui embaixo. Quando nós fazemos isso, pessoal, o que que vai restar aqui dentro? 3,32 vezes 10 a menos 5 e aqui embaixo 3,32 vezes 10 a menos 5. Ou seja, dois valores iguais, um sendo dividido pelo outro. Então, na realidade, essa divisão aqui de 3,32 vezes 10 a menos 5 mais Y e 3,32 vezes 10 a menos 5 menos Y, como Y é um valor muito baixo, praticamente, nós vamos ter o mesmo valor no numerador e no denominador. Portanto, esse resultado, ele se anula, né? Nós temos uma divisão de 1. E, resumindo essa história, se esses dois valores são iguais, quanto que vai ser Y, né? 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, Y é a própria constante de equilíbrio. A quantidade que ionizou é a própria constante de equilíbrio. E qual vai ser a concentração das espécies envolvidas, né? Quanto que nós temos de H2S? Já determinamos anteriormente. É 0,01 menos X. X é a quantidade que ioniza no primeiro equilíbrio. Como X é muito baixo, praticamente, temos 0,01 mol por litro de H2S. Quanto que vamos ter, né? De Hs menos, na realidade, tá? Vamos ter, né, X, que é o produto da primeira ionização, que é 3,32 vezes 10 a menos 5, menos Y, que é o produto da segunda ionização. Se nós observarmos, Y é muito baixa, né? Praticamente, vamos ter 3,32 vezes 10 a menos 5 de Hs menos. Do íon H3O+, vamos ter a somatória de X e Y, que são os produtos aí da primeira e segunda ionização. Y é muito pequeno em relação a X. Então, somando X mais Y, praticamente, vai dar o valor de X, que é 3,32 vezes 10 a menos 5. E a quantidade de íon sulfeto é correspondente ao valor de Y, ou seja, 1 vezes 10 a menos 14, tá? Pessoal, o que a gente pode concluir com isso? Que, basicamente, nesse exemplo, o que realmente está influenciando, tá? Para determinação do valor do pH, porque o pH, ele depende do quê? Ele depende da concentração de H3O+. Então, o que realmente está sendo conclusivo para o pH é o valor de X, que é o valor proveniente da primeira ionização. Porque o valor proveniente da segunda ionização, ele é muito baixo. Então, quando nós somamos X mais Y, nós vamos ter, praticamente, o valor de X, porque Y é muito pequeno em relação a X, ok? Então, praticamente, a somatória da concentração de H3O+, é o que veio da primeira ionização. Então, quanto vai ser o pH? Vai ser menos o log da concentração de H3O+, ou seja, menos o log de 3,32 vezes 10⁻⁵, que vai dar, aproximadamente, 4,48. Então, esse seria o pH do sistema, ok? Se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas na forma de comentário aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, isso é muito importante para que nós mantemos a qualidade das aulas aqui no canal, ok? Segue aqui o nosso e-mail e também o nosso Instagram. Espero, realmente, que vocês tenham gostado dessa videoaula. Temos aqui algumas sugestões, tá? De estudo, alguns livros, algumas referências aí para vocês estudarem esse assunto. E até a nossa próxima videoaula.